Criado depois do fracasso no Vietnã, o programa Top Gun para treinamento de caças da marinha norte-americana marcou a volta de um exercício realista de combate aéreo que havia sido interrompido por duas décadas. O objetivo da escola de pilotos de caças da marinha é formar os pilotos de combate mais capacitados do mundo. Tudo sobre aviões de combate Top Gun Top Gun Por mais de duas décadas, o Top Gun liderou a aviação de combate. Imortalizado por Hollywood em 1987, seus pilotos eram respeitados como os melhores entre os melhores, a elite dos aviadores navais. Top Gun coordenava e padronizava o treinamento e a doutrina adversário para a marinha norte-americana e para o corpo de marinhas. Somente os melhores pilotos tinham a possibilidade de aumentar a capacidade dos seus caças e praticar a do combate aproximado. Após a graduação, eles transmitiam este conhecimento aos demais pilotos dos esquadrões através de um curso intensivo. Como na série de exercícios Red Flag da Air Force, o Top Gun foi projetado a partir dos erros cometidos pelos pilotos norte-americanos na Guerra do Vietnã. Mas ao contrário do Red Flag, a marinha havia preparado seus pilotos para uma demonstração de força quando em combate no Sudeste Asiático. Durante o combate aéreo na Coreia, os caças dos Estados Unidos estabeleceram um grande domínio sobre os MiG-15, conseguindo uma média de seis aviões abatidos para cada aeronave destruída. Mas esta situação bastante favorável mudou drasticamente no Vietnã. Aqui, os pilotos de caças norte-americanos enfrentaram em combate aéreo os MiGs supostamente inferiores, mas com frequência foram os perdedores. Em 1968, a proporção de vitórias e derrotas foi praticamente a mesma. Ou seja, foram derrubados tanto os MiG vietnamitas quanto os caças norte-americanos. O Crusader da Marinha teve a melhor performance entre os caças norte-americanos, uma baixa para cada seis aviões abatidos. O F-4 Phantom era mais rápido e potente que o seu adversário MiG, mas não possuía metralhadora. Além disso, sua estratégia de ataque fazia com que os pilotos dos F-4 Phantom combatessem em pé de igualdade, não se estabelecendo uma superioridade aérea como ocorreu na Coreia. Em 1969, a Marinha Norte-Americana tentou retificar esta situação, criando uma escola especial para os seus pilotos com as técnicas mais avançadas em combate aéreo. Os Top Gun nasceram a partir de um informe realizado pelo veterano da Segunda Guerra Mundial, Capitão Frank Oth. Depois de comandar o porta-aviões de combate U.S. Coral Sea, Oth fez um amplo relatório sobre o porquê do fracasso norte-americano no Vietnã. Em seu informe, Oth tentou relatar tudo o que fosse relacionado com o combate, sistemas de armamento, performance e preparação de aviões e pilotos. Grande parte do problema era a falta de segurança dos radares e a deficiência dos mísseis. O Sparrow de alcance médio foi desenhado para abater os pesados bombardeiros soviéticos, mas não os ágeis MiG. O relatório destacou principalmente o fato de que os pilotos dos Phantom tinham pouca experiência no combate aproximado. As recomendações formais do informe incluíam a criação de uma escola de caças especializado em táticas de combate aéreo. Seriam escolhidos os melhores pilotos das unidades de caças do Exército e da Marinha. Uma especialização em armamento e táticas necessárias para dominar o inimigo através da utilização de aviões menores e pouco potentes, porém mais ágeis. De volta às suas unidades, os pilotos ocupariam as funções de instrutores de manobras de combate aéreo, o ACM. Coordenada pelo Tenente Comandante Dan Pedersen, a Escola de Caças da Marinha criou um curso intensivo de quatro semanas que teve início em março de 1969. O curso combinava práticas de voo com aulas teóricas. Grande parte do programa consistia em distintos treinamentos do ACM com exercícios contra aviões com diferentes características de voo e combate. O treinamento dos pilotos deveria explorar ao máximo as capacidades do Phantom B-Place armado com mísseis. Os instrutores do Top Gun utilizavam o Skyhawk para simular os MiG-17, mas os alunos também lutavam contra interceptadores Crusader e Delta, imitações dos MiG-21 supersônicos. O treinamento dos MiG-21 supersônicos. O treinamento não poderia ter sido mais oportuno, pois a tensão da guerra aérea no Vietnã aumentava. Em janeiro de 72, 21 grupos de seis a oito pilotos, cada um, foram graduados como Top Gun. Os pilotos voltaram ao Vietnã e em seguida demonstraram a eficiência do seu treinamento. Os Top Gun haviam revertido a capacidade de combate do Phantom. As novas técnicas proporcionaram um maior e melhor rendimento aos aviões, aos sistemas de radar e aos mísseis. Dois dos pilotos beneficiados pelo treinamento Top Gun foram os tenentes Randy Cunningham e seu oficial de interceptação de radar, Willie Driscoll. Em janeiro de 72, Cunningham colocou em prática o seu treinamento de mais de 150 exercícios no ACM ao abater um MiG-21 norte-vietnamita. Uma primeira vitória em quase dois anos. Outras se seguiriam. Os Top Gun derrubaram vários MiG. O esquadrão do próprio Cunningham, o VF-96, conseguiu o recorde de oito aviões abatidos. Cunningham e Driscoll foram os primeiros ases ao abater em três MiG no dia 10 de maio de 72. Quando as forças norte-americanas abandonaram a zona de guerra do Vietnã, esses pilotos tinham abatido 25 aviões e somente sofreram duas baixas. Esta proporção de 12 para 1 contrastava com a de 2 a 1 da Força Aérea. O investimento da Marinha no treinamento de combate aéreo demonstrou a sua eficiência. O Êxito no Vietnã motivou a expansão dos treinamentos do ACM. O seu primeiro adversário de Top Gun era o Skyhawk, utilizado para simular o MiG-17 por sua semelhança em tamanho e rendimento. Depois de três anos como parte do esquadrão de treinamento VF-121 da Marinha, o Top Gun foi constituído como um comando independente em 1972. Vários dos pilotos que tinham abatido os MiG no Vietnã tornaram-se instrutores, entre eles, Cunningham e Driscoll. Em 1973, os Skyhawk foram utilizados para comprovar a capacidade de combate aéreo do recente caça da Marinha, o F-14 Tomcat. O Skyhawk era adequado à simulação, mas o Top Gun necessitava outro avião com um rendimento superior para representar o MiG-21. Em 1975, a escola adquiriu seu primeiro avião adversário supersônico, o F-5E Tiger. Estes dois modelos, o A-4 e o F-5, converteram-se nos pilares da escola até 1987. A razão pela qual utilizamos o F-5 no treinamento dos Top Gun é por ser um excelente simulador dos MiG-21. Atualmente, é um dos aviões mais exportados do mundo. Ensinamos os pilotos a vencer o F-5, para que possam voltar ao grupo confiantes de que poderão abater o MiG-21. Os homens que pilotam o F-5 estão entre os melhores pilotos do mundo. O fato de que estudantes possam derrotar os instrutores do Top Gun com esse tipo de avião reforça a confiança de que poderão vencer os MiG. Basicamente, trata-se de conseguir reforçar a confiança e a capacidade dos pilotos. Os aviões de combate voam dentro dos parâmetros definidos durante operações regulares em tempo de paz. Mas durante o treinamento, estes aviões são usados até o limite da sua capacidade. No entanto, as técnicas de combate aéreo não são duradouras e é necessária uma constante renovação. A capacidade de pilotar aviões, principalmente no aspecto tático, é bastante complexa. Não é algo que se possa deixar por um tempo e retomá-lo sem nenhum problema. Esta é uma das razões pelas quais insistimos na reciclagem do piloto. Não é possível realizar o treinamento em menos de sete dias. É um cenário perigoso. Queremos que o índice de acidentes seja baixo e, ao mesmo tempo, o avião deverá chegar ao limite da sua capacidade. O ambiente não é competitivo. Todos os aviadores ao limite e o objetivo principal é ensinar. Em primeiro lugar, ensinamos a adquirir confiança na hora de pilotar. Em segundo lugar, pilotar o seu avião contra outro igualmente preparado. Isso é o que fazemos aqui. Explorar as possibilidades de nossos aviões e as debilidades de nossos inimigos. Os pilotos da Marinha Norte-Americana têm, no Tomcat, um caça que não apenas é o melhor interceptador com grande raio de ação, como um magnífico avião no combate aproximado. Sempre apertamos o gatilho, inclusive nos treinamentos. Deste modo, quando temos um míssel de verdade, faremos exatamente o mesmo. Só que, ao apertar o gatilho, o míssel será disparado. Música 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 O grande valor no treinamento dos Top Gun destacou-se pelo êxito conseguido no combate aéreo no Vietnã. O primeiro foi contra os caças Sokhoi e os MiG líbios nos anos 80. Música No dia 4 de janeiro de 89, os Tomcat do porta-aviões G.F. Kennedy patrulhavam o Golfo de Sidra. Os Tomcat eram seguidos por dois MiG-23 líbios que ignoraram as manobras dos caças da marinha. Do porta-aviões, chegou a transmissão Alerta Amarelo, prontos para disparar. De acordo com as regras de combate, isto significa que, em caso de ameaça, as armas podem ser utilizadas. Os dois MiG foram abatidos. Música Como no encontro com os caças Sokhoi em 1981, o combate foi desigual. Música Os A4 e F5 eram excelentes simuladores para os MiG da velha geração. Porém, em meados dos anos 80, os Top Gun necessitariam um novo adversário que simulassem os novos caças soviéticos. Foi então que surgiu o F-16N Fighting Falcon. Música A impressionante atividade em Miramar recebeu o título de A Vila dos Caças Norte-Americanos. Diariamente, eram vistas dezenas de piruetas feitas pelos instrutores que pilotavam a estes três aviões adversários, além dos Tomcat, pilotados pelos estudantes do Top Gun. Música Em abril de 87, 26 F-16N entraram em serviço no Top Gun e em outros dois esquadrões especiais de adversários da marinha. O avião é basicamente uma versão do caça F-16C da Força Aérea, dotado de um radar mais leve. O canhão e a eletrônica defensiva foram eliminados. Música Música Esta combinação de pouco peso e um motor muito potente, converteu o F-16N na versão de melhores rendimento e manobra construída do F-16. Música Quando em serviço, ele é usado para simular a grande variedade de aviões. Seus modernos sistemas de radar e de aviônica e a sua manobrabilidade fazem dele o simulador ideal do MiG-29. Música 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 O informe de operação aos pilotos depois do treino de combate aéreo é tão importante como o próprio combate. O Top Gun utiliza um sistema conhecido como o Sistema de Treinamento Tático de Combate para Aviadores, o TACTS, que é um informe da operação com capacidade para seguir até 36 aviões, simular lançamentos de mísseis e registrar todas as manobras dos pilotos para que aprendam com seus próprios erros. Depois de instruir o Top Gun, Randy Cunningham foi promovido ao comando de um esquadrão agressor. Ele destaca a importância do TACTS. Música 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 Para nós, o alcance do TACTS é muito útil, porque ao retornar, o piloto pode analisar o voo e observar os erros que ele cometeu através do seu computador. Música Nos 80, teve lugar uma expansão dos treinamentos da Marinha. Depois da Guerra Fria, no início dos 90, o orçamento do Departamento de Defesa Norte-Americano foi reduzido drasticamente. A Marinha foi obrigada a remodelar o seu programa. Agora, o Top Gun está situado na base aeronaval de Fallon, no deserto de Nevada. Música Em Miramar, os primeiros ataques dos Top Gun foram estampados no muro comemorativo. Em Fallon, a escola mantém esta tradição com muito orgulho. Música Mudanças bastante significativas também foram realizadas no avião adversário. Devido às suas deficiências de manobra, os modelos veteranos como o Skyhawk, com 30 anos, foram aposentados. O F-16N também foi retirado de serviço, em parte porque a frota era pequena para o seu gasto. Música Depois da entrada em serviço do F-18 em 1984, o Top Gun expandiu sua atuação, apoiando os esquadrões de Hornet, Tonkat e Adversary. Música Em 1991, o Top Gun adquiriu aviões F-14. Essas são pinturas de um Tonkat iraquiano e de um Sukhoi Flanker russo. Música 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 A aquisição do Tonkat permite aos instrutores do Top Gun simular interceptadores russos como o Flanker ou o B-Place MiG-31 Foxhound. E manter a defesa principal da frota que continua sendo de pelo menos um esquadrão em cada superporta aviões. Música Atuando como caça de ataque, o Hornet conquistou a sua atuação, a sua atuação, a sua atuação, a sua atuação. Música 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 Nos cursos como adversário, 60 pilotos eram graduados todo ano. Além disso, os pilotos eram formados em um curso que lhes permitia voltar e ensinar novos pilotos. Em 1993, o Top Gun tinha realizado a transição completa do Tomcat para preencher suas necessidades como adversário. Estes são os dois principais modelos em serviço junto a um pequeno número de F-5. A maioria dos aviões leva desenhos de camuflagem similares aos de nações potencialmente inimigas. A maioria dos aviões leva desenhos de camuflagem. 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 E aí 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 O treinamento em Fallon integra todas as funções específicas da aviação da Marinha Norte-Americana. Ataque à guerra eletrônica, comando, controle e caça. No entanto, o combate aéreo continua sendo uma parte fundamental do programa de estudos. A influência do Top Gun ainda é grande e valiosa. A influência do Top Gun ainda é grande e valiosa. A influência do Top Gun ainda é grande e valiosa. A influência do Top Gun ainda é grande e valiosa. Em Fallon, os pilotos da Marinha Norte-Americana realizam um treino multidisciplinar. Mesmo que centradas no ataque, a missão Ah-Ah é a mais importante. Randy Cunningham, as contra os MiG no Vietnã, instrutor no Top Gun e mais tarde comandante de um esquadrão adversário, resume o treinamento com as seguintes palavras. Você combate e treina. Provavelmente é o mais próximo a um combate, sem realmente abater o adversário. O mais importante é vencer, entrar em combate, enfrentar, abater o inimigo e voltar à base. Para mim, é o mais importante. Quando chega o momento de um combate, apenas um sairá vitorioso. O Top Gun ainda existe na base naval de Fallon. O tipo de treinamento de combate aéreo ensinado por mais de duas décadas aos melhores pilotos é uma garantia de que esses aviadores continuem sendo capazes de responder aos desafios aéreos das potências inimigas a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo. Legenda Adriana Zanotto